E vamos falar de uma dica aí pra toda a família, com iluminação, música, atrações pra todo mundo. Aqui em Sorocaba tem um espaço que reúne tudo isso nessa época de Natal e tá começando hoje. Eu vou chamar aqui a Daniele Gonzalez, que tá lá e vai trazer todos os detalhes pra gente. Agora há pouco, quando a gente foi entrar no intervalo, já vimos que tem Papai Noel por aí, mas não é só isso, né Dani? Boa noite. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que estão assistindo Noticidade. Já tem centenas de famílias por aqui e tem uma característica em comum entre todas elas. Todas estão encantadas com a decoração. Nós estamos aqui no Jardim Magnolia, em um espaço que reúne milhares de decorações. Tanto que aqui foi considerada uma das maiores decorações de Natal do país. Eu vou pedir pro Kleber Augusto mostrar um pouco pra gente dessa magia do Natal. São mais de 600 mil lâmpadas, que funcionam através de uma usina de energia solar instalada pelo local. Então, além de ser lindo, aqui também tem sustentabilidade. Então, pra quem gosta de tirar foto, é o lugar perfeito. Tem Papai Noel, daqui a pouco a gente vai mostrar novamente. E entre hoje e amanhã, a entrada é de graça. Mas nos próximos dias, para entrar, será preciso comprar um panetone. Eu vou pedir pro Kleber voltar aqui com a gente agora, porque a gente vai conversar com a presidente do Instituto. Porque as pessoas compram o panetone e a venda dele, a renda, o lucro, será destinado pra uma entidade. Não é mesmo, Verônica? Boa noite. Conta pra gente, qual é o panetone? Como é que funciona? Boa noite. O panetone custa R$ 12,98 e todos os recursos serão destinados para o Instituto ALEVAR. E esse recurso será para a nossa, a custa na nossa sede, que em breve sairá. Então, hoje e amanhã, como você falou, é gratuito no evento. A partir de sábado, a gente está disponibilizando a venda do panetone. E também as famílias podem chegar e encontrar várias atrações, tanto a parte musical como também a parte de gastronomia e diversão para as crianças. Parquinho e muita coisa legal. E é legal porque esse panetone, além de ser bastante delicioso, também você está ajudando a causa social para trazer transformação de vidas de pessoas em situação de vulnerabilidade social aqui do município de Sorocaba. Verônica, esse panetone está sendo vendido bem aqui na entrada, né? Então, reforçando, hoje e amanhã, entrada de graça. Nos próximos dias, as pessoas compram o panetone aqui na entrada e podem aproveitar a magia natalina do espaço. Sim, hoje e amanhã será gratuito o evento. No sábado, dia 25, a entrada será com o panetone e poderá comprar aqui na entrada, sim. Nós vamos ter uma logística, uma estrutura para todo mundo comprar e ficar tranquilo na entrada. Obrigada, Verônica. Eu vou pedir para o Kleber mostrar mais um pouquinho aqui para a gente. Tem o pessoal tirando foto, Papai Noel, como vocês viram. Tem as iluminações. Então, o evento funciona de quarta a domingo, das 7 horas da manhã, das 7 horas da noite, desculpa, até as 10 horas da noite. O endereço fica na Avenida Sorocaba, número 500, no Jardim Magnóleras. Olha só a fila do pessoal esperando para tirar foto. Então, é isso, né, Jack? Ainda faltam uns dias para o Natal, mas as pessoas já podem aproveitar e a magia do Natal, né? Tão bonitas decorações. Aqui o lugar, para quem gosta de tirar foto, que lugar é perfeito. Vou até aproveitar daqui a pouco para tirar umas fotos. Mas está tudo muito lindo, Jack. Fica o convite para o pessoal conhecer, então. Eu acho que vale muito a pena, Dani. No ano passado, eu estive aí e é muito bacana, é muito bonito, tem música. As crianças gostam muito. É um ótimo passeio para a família. E a gente está vendo aí, né, o pessoal tirando foto com o Papai Noel. E não é só criança, não. Está todo mundo curtindo. Muito obrigada pelas informações, Dani. Tchau, Dani.